Olá pessoal, estamos de volta para mais uma temporada do Pod da Prefis. Ficamos um tempinho afastado por conta das questões eleitorais, mas já voltamos para contar o que acontece dentro da Prefeitura de São Sebastião. Muito gostoso estar com vocês novamente, contar um pouco das histórias que a gente tem aqui na cidade, do que é feito e voltamos com grandes novidades para essa etapa. Primeiro, queria agradecer a participação de vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube da Prefeitura, até o Prefis São Sebastião. Agradecer a todos que iram nos perguntar quando que volta o Pod, quando é que volta, é muito legal a gente estar acompanhando. Muito obrigada pela essa ação que vocês têm com a gente. Hoje nós estamos aqui com uma nova bancada, mudou o nome, não, melhor, mudou a pessoa, mas o nome continuou mesmo. Estamos aqui com o nosso colega Rafael César, ou Rafinha para os íntimos, que a partir de agora deixa o Agenda aí e vem fazer parte da nossa bancada. Conversando aqui, batendo papo com nossos entrevistados, contando um pouco também de tudo que acontece aqui. Rafinha, com você, seja bem-vindo. Foi muito importante o período que você esteve aí no Agenda aí, e agora você aqui dividindo a bancada comigo. Ah, é uma honra, Mara. Admiro muito o seu trabalho, sempre admirei e dividi a bancada com você. É muito importante para a minha carreira. E nesse programa tão especial, que mostra o dia a dia e as caras das pessoas que trabalham ali nas pastas da Prefeitura, nas secretarias, que desenvolvem esse trabalho tão importante de serviço para os nossos munícipes. Então, realmente, para mim, é uma honra e inarrável estar aqui ao seu lado para apresentar esse programa, esse quadro, que é tão querido por todos os queridos que acompanham a gente aí pelas redes sociais da Prefeitura de São Sebastião. É isso aí. E como vocês podem ver, hoje eu estou toda de rosa. Agora, não é o tema. Não é sem nenhum motivo. Outubro, a gente se lembra de Outubro Rosa. Por isso, nós trouxemos convidados muito especiais para nos contar sobre a programação que acontece aqui em São Sebastião. Outubro Rosa é muito importante, principalmente para nós mulheres. Então, prestem atenção, acompanhem a dica dos nossos convidados. Nós temos aqui o Felipe Muniz, desculpa, que é o coordenador da atenção básica aqui da saúde de São Sebastião. A Thais Lima, que é a coordenadora do CAON, centro que foi inaugurado para atender pacientes oncológicos. E ela vai explicar como é que funciona. E também a presença do doutor Aaron Frede. Frede, falei certo? Frede? Frede, é difícil, viu gente? Pensa que é fácil, a gente olha assim, mas é difícil. Mas até o final do programa a gente vai conseguir pronunciar direitinho. São três pessoas muito importantes e ele é coordenador de oncologia aqui no município. Então, a gente fez questão de convidá-los, né, Rafa? Para que eles possam nos falar um pouco sobre o Outubro Rosa, a importância da prevenção, a importância de se discutir esse tema que é tão importante para as mulheres. E que, mulherada, por favor, se previnam. Procure sempre seu médico para estar acompanhando, né, Rafa? Exatamente. É um tema muito importante. Acho que não poderia ter um melhor tema para iniciarmos o nosso podcast aqui da Prefis. E eles vão trazer toda essa visão realmente enriquecedora sobre essa prevenção do diagnóstico precoce, né, que é sempre importante, do câncer de mama e do colo do útero também. Que cada dia que passa é um tema mais pertinente nas redes sociais e também é um tema de saúde mesmo e de unidade básica de saúde. É isso aí. A gente tem que abordar esse tema, né? Então, pessoal, eu gostaria de conversar, iniciar, né, na verdade, o nosso bate-papo com o doutor Felipe Muniz, porque ele, como coordenador das unidades de atenção básica, está fazendo uma campanha brilhante em todas as unidades de saúde da família. E gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente como é que surgiu essa ideia, como é que surgiu vocês definirem que tipo de campanha que seria realizada em cada uma dessas unidades, os horários de funcionamento, por que é que as mulheres precisam, devem procurar as suas unidades de saúde. Perfeito. Primeiramente, queria agradecer a Deus, né, a vocês por essa oportunidade aqui, ao nosso prefeito, ao vice-prefeito, pela confiança nos dada, né? É um desafio muito grande para a gente estar à frente da atenção básica, coordenando as equipes, a enfermagem. Quero aqui, desde já, ressaltar e parabenizar também, né, a cada profissional engajado, não somente neste tema, mas em diversos temas aí. As programações, elas são feitas como, Mara? No início do ano, né, através de um planejamento estratégico, é definido os temas. Cada mês é um tema específico e ali existe uma programação. E outubro é bastante especial, né? Outubro é outubro rosa, onde as mulheres, mais do que nunca, têm que ter uma atenção especial. Então, as unidades como um todo, os profissionais engajados nas atividades extra-muro também, que é importante, a saúde da família, ela não se resume apenas dentro de quatro paredes, mas é de fundamental importância também a participação com a sociedade civil, com as associações, né, com as entidades privadas também. Então, eu destaco aqui o trabalho que vem sendo desenvolvido, com maestria por esses profissionais. Paralelo a tudo isso, né, é importante destacar também mais uma inovação dessa gestão, assim como o serviço do CAON, que os nossos colegas aqui vão estar explanando melhor, falando. O nosso prefeito, juntamente com o nosso ex-secretário de Saúde, vice-prefeito, em janeiro, nosso futuro prefeito, Rinaldinho, tiveram uma brilhante ideia de estender o horário de atendimento das unidades até as oito da noite, né, inicialmente com cinco polos, né, dentre eles Enseada, Topo, Maresias, Boiçucang e Juqueí. Quer dizer, todas as regiões, não pode reclamar, né? Exatamente. Acesso à saúde a todos os cantos e para todo mundo. E mais recente, com mais dois polos agora, Canto do Mar e Camburi. E foi uma ação que tem já acolhido frutos e vale ressaltar aqui mais uma vez a competência dos nossos profissionais, aonde de janeiro até o presente momento já foram realizados aproximadamente mil papanicolau, mil preventivo, somando já com os exames que são realizados semanalmente nas unidades. Eu destaco aqui também o acesso, né, é super fácil, basta a mulher querer se cuidar, que o acesso é bem simples. Hoje, é porta aberta em todas as unidades, a mulher quer realizar o preventivo durante o dia, ela consegue, ela quer realizar o preventivo durante a noite, ela consegue, então a gestão está propiciando esse acesso aos nossos munícipes. Ele não precisa agendar, basta procurar sua unidade de saúde? Porta aberta, né? É importante destacar algumas recomendações, vou deixar minha colega enfermeira Thais também para falar sobre o tema, sobre o preventivo, a questão da coleta, os cuidados que antecedem o exame. Thais, que é colega de profissão, e eu tenho algo bastante comum com ela, né? Nós fazemos aniversário no mesmo dia, no mesmo ano, 28 de abril. Eu não posso revelar o ano, senão eu vou entregar ela. Thais, aí não adianta, né? Fala sua data, tá bom? Foi cavaleiro agora. A gente já vai deixar da agenda, tá bom? Mas é isso, Mara, a gestão vem realmente desenvolvendo, deixando um legado, né? Eu posso dizer isso, com qualidade na assistência, com indicadores de saúde, e hoje, graças a Deus aí, a gente teve esse reflexo nas eleições também, né? Verdade. Então, eu queria destacar o tema da campanha, né? Outubro Rosa, que é Todos pela Vida. Essa é a campanha de São Sebastião, o nome da campanha de São Sebastião. O tema da campanha do Ministério da Saúde é Mulher, Seu Corpo, Sua Vida. Eu achei muito bacana, né? Que puxa pra esse cuidado, né? Que você tem que ter mesmo com o seu próprio corpo, de prevenir antes de ter que remediar, não é, Thais? Exatamente. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês hoje, né? No Pod da Prefis, venho acompanhando já, né? A primeira edição, foi maravilhoso ver os colegas aqui. E parabéns, Mara, parabéns, Rafa, que está chegando agora também pra somar na equipe. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, é uma honra. Que bom que você nos acompanha. Então, assim, a campanha desse ano, o Ministério vem falando muito sobre isso, sobre o autocuidado da pessoa se conhecer, dessa mulher conhecer seu corpo. Então, assim, que ela observe alguns sinais. Tem algum sinal diferente na sua mama? Ela está com um formato diferente? Começou a sair uma secreção que não saía antes? Aí é importante ser um alerta pra que ela procure o serviço de saúde, né? Então, todo mês, a mulher pode estar fazendo um autocuidado, né? Avaliando sua própria mama, ver como é que está, né? Até na questão do colo de útero, se está tendo alguma secreção, se está tendo algum sintoma diferente, começou a sentir que tem sangramento após a relação sexual, por exemplo, um odor diferente. São sinais de alerta pra essas mulheres, pra que elas procurem o serviço de saúde, né? Porque a gente já faz todo esse programa, que nem o Felipe falou, que assim, está sempre se cuidando, fazendo o preventivo anualmente, né? As mulheres que fazem a mamografia lá a cada um ou dois anos, também tem que fazer esse cuidado. Mas se você percebeu qualquer coisa de diferente, não espera chegar o período do exame. Vai antes na unidade. As unidades agora têm uma oportunidade a mais, que são praquelas mulheres que estão trabalhando, que não tem como ir durante o dia. Porque elas não podem, às vezes, sair do horário de trabalho pra ir se cuidar. Então, o fato de ter um horário estendido nas unidades, é um grande benefício pra população como um todo, né? Esse é um trabalho muito rico que o Felipe vem fazendo aqui. É isso que eu ia falar. É uma visão importante da gestão, de entender, né? É, atender essa preocupação também da mulher, da mulher, do homem, da criança, que trabalha, às vezes, está na escola e que precisa de um atendimento, está preocupado com alguma coisa. Nossa, mas eu não consigo porque eu estou trabalhando. Muito importante essa iniciativa. Sim, e assim, você garante que a pessoa não vai se prejudicar no trabalho. Tem muitas pessoas que elas têm trabalho e elas não podem se ausentar, né? Elas não podem por vários motivos. E aí, se você tem um horário estendido, você garante esse acesso a essa população. Bacana, muito legal. E nesse sentido, a gente estava até falando fora do ar, mas essa questão também do público entender a funcionabilidade do SUS, do Sistema Único de Saúde. Porque, às vezes, as pessoas acham que vai ser atendido no UPA ou algum tipo de tratamento que é específico da unidade de saúde da família. Ou até mesmo em fazer um preventivo no UPA, né? É, exatamente. Então, é importante também a população ter essa noção e conhecimento, né? De como funciona esse sistema, não é? Eu acho que é importante, Rafa, até você destacar isso, né? Pra gente deixar bem claro e divulgar pra população, né? A função da saúde da família. A saúde da família, ela funciona através de uma agenda programada e cuidados continuados, né? O que isso quer dizer? Ali é realizado um dia na semana o dia da gestante, um dia da semana o hipertenso diabético, um dia da semana a poericultura, um dia da semana a visita domiciliar. E também é hábito de todas as unidades, é mais um feito dessa gestão, que iniciou com 19 unidades de saúde e hoje entregando com 26 unidades de saúde, é as reuniões de equipe. Então, toda vez, uma vez por semana, meio período, é o planejamento estratégico que eu disse aqui, que a equipe se reúne pra discutir casos, casos de oncologia, casos de pacientes paliativos, casos de visita domiciliar, os pacientes com mobilidade reduzida, né? Até mesmo algumas demandas de conselho tutelar que chega até a atenção básica que precisa de uma atenção. Então, é importante destacar a atribuição, né? De fundamental importância também ali o papel do enfermeiro, do dentista, do odontólogo também, da equipe como um todo, e os agentes comunitários de saúde. Somando tudo isso, né? É que se compõe a saúde da família. A unidade da saúde, saúde da família, abre às sete horas da noite, algumas já, elas vão até às oito da noite, né? Sete da manhã, né? E indo algumas já até às oito da noite. E ali, de fato, existem alguns horários específicos. Então, é importante, e se realmente você mora há tantos anos ali no bairro, você já está habituado com aquilo. Que saúde pública nada mais é do que isso? É a educação, né? Então, aos poucos, a gente vai instruindo, vai acolhendo, nunca dizendo não. É o que eu costumo dizer para as equipes também. Existem formas e formas de dizer não, né? É você ouvir, você acolher. Olha, eu não posso te ajudar, mas eu sei quem pode te ajudar, né? Vamos atrás, entendeu? É isso que a gente preza, é o acolhimento da população como um todo. Só uma dúvida com relação ao funcionamento estendido. Você falou que são algumas unidades. Se eu moro numa região que a minha ainda não tem esse horário, eu posso procurar a outra que já tem esse funcionamento até às oito da noite? O que foi definido isso daí, né? É por região, né? Um exemplo. Iniciamos com a enseada. Então, a enseada, eu compreendi a enseada 1, a enseada 2, Jaraguá e Canto do Mar. Então, um dia na semana, o atendimento era oferecido para a enseada 1, outro dia para a enseada 2, outro dia para o Canto do Mar e Jaraguá, né? Hoje, devido a uma grande demanda também, a Secretaria de Saúde entendeu a necessidade de colocar um no Canto do Mar. Boiçucanga, a mesma coisa. É possível, sim, o paciente de Camburi ir até Boiçucanga, né? Porém, Camburi abriu mais uma outra, mais outra unidade, agora estendido, porque foi entendido também uma grande demanda. Mas, ele é dividido, no modo geral, por região. Então, Colândia, por exemplo, Itatinga, Olaria, Varadouro e Itatinga 2. Itatinga 1, 2, é Varadouro e Olaria. Então, compreende todo o complexo ali, tá? É possível, sim. Ai, que bom. Aí, é uma boa notícia. Para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Pessoa que precisa saber que ela pode procurar uma unidade caso ela tenha essa necessidade. Agora, eu queria conversar com o doutor Aaron Frede, que é oncologista na rede. Doutor, quanto tempo o senhor está aqui em São Sebastião? Por onde o senhor já passou? Conta um pouco pra gente, o que trouxe o senhor até aqui, a nossa cidade. Primeiro, queria agradecer, né? A Deus, oportunidade de estar aqui com vocês, Mara, Rafael, e todos que nos ouvem. Essa oportunidade de a gente poder se comunicar é muito valiosa. Esse tempo aqui é muito valioso. e a gente saúda aqui a todos que estão nos ouvindo ou vendo, né? Vamos lá. Eu já rodei bastante por aí, por esse Brasil afora, né? Eu queria só ouvir você falar isso. Eu sou do Espírito Santo, sou capixaba, nasci em Vila Velha, no Espírito Santo. Fiz minha faculdade de medicina na Universidade Federal do Espírito Santo. Lá só tem uma. Não sei agora como é que está. Tem um tempinho que eu saí de lá, mas até onde eu saí só uma. Faculdade pública. E aí, depois eu fiz a especialização em clínica médica lá, que é a residência médica, e fui fazer a residência em oncologia clínica no Hospital de Câncer de Barretos. Agora é o Hospital de Amor Barretos, né? Isso. Um dos maiores hospitais, mais conhecidos, né? Aqui no Brasil. É um trabalho sensacional que eles fazem de atendimento ao SUS, com apoio da sociedade civil, né? Doações, que é fundamental, né? Enfim. Dispensa comentários. Só fazendo parênteses para quem não lembra, mas acho que o pessoal sabe. Sabe a famosa festa do peão de barretos? Festa do peão. Toda renda é revertida para o Hospital do Amor de Barretos, né? São leilões de gado no norte do país, renda parte da festa do peão de barretos, famosos, né? Que doam para lá. Então, é interessante que é um modelo de gestão em doações, em mostrar resultado, que é algo, assim, maravilhoso, né? Um modelo realmente a ser seguido, que entrega um serviço de excelência dentro dos desafios do sistema público, que nós sabemos que é subfinanciado, há uma pressão financeira, difícil lidar com os custos da oncologia. no mundo todo, isso é um desafio para todos os sistemas de saúde. E a gente está aqui para falar de prevenção, né? Que é algo que, inquestionavelmente, entrega resultado para as famílias, entrega resultado para as pessoas. Detecção precoce e prevenção salva vidas, né? E até a gente vê referências, né? Jornais internacionais dizendo que o peso, né? De uma prevenção bem feita é tanto quanto ou mais do que as novas terapias ultramodernas, ultracaras, né? Contra o câncer. Então, aí, eu parei em Barreço, né? De Barreço fui para Porto Velho, norte do país. Fiquei lá dois anos conhecendo, né? Trabalhando lá como oncologista. E vim para Jacareí. De aqui na nossa região. Jacareí, lá do Paraíba. Já está se aproximando. Onde trabalhei no Hospital São Francisco. Tive também, trabalhei também no Pio 12. Unimed, né? Onde atendo até hoje. E, desde junho, moro aqui em São Sebastião. Trabalho aqui, né? No Caon. Que nós vamos falar mais detalhadamente. E é um prazer estar com essa turma, né? Um pessoal que tem uma energia, né? Uma alegria de trabalhar. De entregar um bom resultado para a população de São Sebastião. Com o apoio da Prefeitura, né? Que é indispensável. Que todos os sentidos têm nos ajudado bastante para mudarmos, melhorarmos dados de suporte, de detecção precoce, de apoio aos pacientes com câncer no município. Gostaria que vocês falassem um pouco a respeito do Caon. O que é o Caon? A quem ele atende? A importância dele estar instalado, né? Em São Sebastião. E agora, mais importante ainda, em um novo espaço que atende toda a comunidade que precisa. Doutora, queria que você tenha falado? Sim. Então, esse serviço de atender os pacientes oncológicos vem ocorrendo há muitos anos aqui no município, né? Mas ele era de uma forma um pouco reduzida. Porque era uma profissional que fazia o acolhimento desses pacientes. Então, chegava uma pessoa com uma suspeita ou um diagnóstico. Ela fazia o contato. Ela pedia a solicitação da vaga. Que a vaga não é do município. A vaga é do governo estadual. E ela fazia todo o acompanhamento e monitoramento. Houve essa necessidade de expandir a equipe, de ampliar, para que pudesse atender esse paciente de uma forma integral aqui no município. Porque esses pacientes, muitas vezes, eles vão para fora. Eles vão para São José. Eles vão para Jacareí, para Taubaté, para Caraguá, que agora está um pouco mais perto, né? Mas precisava dar um suporte a essas pessoas. Então, a gestão entendeu que havia essa necessidade e desenvolveu, então, uma equipe multidisciplinar para acolher esses pacientes. Então, desde o ano passado, para compor a equipe, então, veio eu, que sou enfermeira. Chegou também a Aline, a assistente administrativa. O doutorado, um oncologista. Tem também a Paulinha, nutricionista. A Natália, psicóloga. A Natália, assistente social, que já desenvolvia esse trabalho há mais de 10 anos. E tem também o doutor Caio, que ele é dentista e fica no céu, onde ele faz o acompanhamento dos casos de boca, de garganta, ou pessoas que têm uma reação do tratamento chamada mucosite, que são umas feridas na boca igual uma afta, e que precisa de um acompanhamento, às vezes precisa de um tratamento mais específico, e ele faz esse acompanhamento lá no céu. Então, diante dessa equipe maior, né? A gente estava desenvolvendo um trabalho, então, dentro da Secretaria de Saúde, numa sala lá compartilhada com o serviço social, só que a demanda aumentou, né? Sim. E também a necessidade de atender esse paciente de uma forma integral, né? Como que a gente coloca toda essa equipe para trabalhar lá. Então, conseguimos, através da gestão, esse espaço físico novo, que fica ali na frente do centro, do posto de saúde da família, que fica na região do centro. Ali na Vila Melha, né? Na Vila Melha, pertinho da Secretaria de Saúde. É uma quadra de distância de onde os pacientes já eram acostumados a ir. A diferença é que agora a gente tem um ambiente próprio, né? Temos os consultórios, né? Então, nós temos agora quatro consultórios para fazer o atendimento desses pacientes. A equipe consegue atender de uma forma mais completa cada pessoa ali. Então, a gente já percebeu, inclusive, uma mudança nos atendimentos. Em que sentido? No volume mesmo, assim, sabe? Porque o que acontece, Mara? A gente tinha dentro da Secretaria de Saúde uma média mensal de atendimentos de 230 ali dentro. Quando nós fomos para esse novo espaço físico, que aconteceu no final de agosto, dia 28 de agosto, no mês de setembro, quando nós fizemos o levantamento, passou para 350. Isso porque a gente está começando a organizar o serviço que acabou de ser iniciado. Sim. Para esse mês de outubro, a gente já sabe que já está... A gente ainda não fechou a estatística, mas a gente já sabe que já está mais do que esse valor. A gente já está tendo mais atendimentos do que os 350. Quer dizer, não que aumentaram os casos, mas as pessoas estão procurando mais porque sabem que podem ser melhor acolhidas. Isso! Na de acolhimento, né? Exatamente. E agora a gente consegue ofertar mais formas de atender essa pessoa. Então, hoje em dia, a gente tem o médico-oncologista, que ele faz as visitas, ele faz os acompanhamentos, né, doutor? E que a gente tem um espaço físico mais adequado para ele fazer, por exemplo, os atendimentos. A nutricionista pode fazer os atendimentos lá com a gente. Então, isso acabou fazendo com que os pacientes procurem mais o nosso serviço e se sintam mais acolhidos também, né? Isso ajudou bastante, assim... Pela proximidade também, né? Porque tinha um encaminhamento antes, né? Então, acho que nem todos os municípios contam com esse tipo de serviço, né, no Brasil, se a gente for parar para ver, né? Você sabe que, realmente, não são todos. Eu vim de uma realidade muito diferente, né? Eu trabalhei... Morei em Curitiba, trabalhei num município chamado Araucária, que é a região metropolitana, e lá na região do Sul não tem esse tipo de serviço. E, assim, a saúde lá é considerada uma saúde... Isso que é falado. Uma saúde quase de primeiro mundo, né? Isso. Então, a gente tem, assim, um histórico no Paraná de uma saúde de excelente qualidade, mas a gente não tem um serviço como esse que dá um suporte dessa magnitude ao paciente oncológico, que eu acredito que faz muita diferença. É muito importante a pessoa se sentir acolhida nesse momento, acho que tão difícil que tem, que às vezes tem que acolher até mesmo a família, né? Porque para você saber lidar com o paciente, você tem que tratar também a família, as pessoas que estão ao redor do paciente. Isso refere no resultado. Você não olhar os determinantes de saúde, não olhar a condição de vida do paciente, da família, essa jornada até o diagnóstico do câncer e do diagnóstico em diante, ela é muito desgastante, né? A própria palavra câncer já gera um temor e há até quem evite falar a palavra porque tem medo de pegar, só para dizer, atrair. Então, esse planejamento de acolher o paciente, de ir junto com ele na jornada, com empatia, quebrando as barreiras de tempo, isso possibilita um tratamento mais rápido, mais eficaz, com o paciente e família melhor orientados, porque o tratamento tem os seus efeitos colaterais, ele vai ter as suas dificuldades logísticas, só que quando a família e o paciente estão preparados e há uma estratégia traçada para isso, a jornada é mais suave e o sucesso do tratamento é maior, né? Então, a função desse serviço de acolher o paciente nessas necessidades é fundamental. É interessante, assim, nós destacarmos que o CAON, ele não temos ali, neste momento, um lugar de aplicação de quimioterapia, do tratamento efetivo em si. Os tratamentos são feitos nos CACONs, os NACONs, os centros de referência, pelo SUS, e ali é feita essa fase diagnóstica, o encaminhamento, regulação dos pacientes, atendimento, suporte a efeitos adversos, às vezes, questão de prescrições médicas, né, que medicações para dor, de acesso restrito, e que nós, com conhecimento técnico, aplicamos ali a assistência adequada, e os pacientes têm um suporte melhor, o controle de sintomas melhor, e uma possibilidade de sucesso maior do tratamento. Sim. Interessante. O câncer de mama é o tipo mais frequente, né, entre as mulheres aqui no país. E qual é o principal motivo disso acontecer, e desse número de casos, assim, aqui no país? É muito interessante essa pergunta, que ela não vai ter, assim, uma causa só para isso. O câncer de mama, claro que os rankings de câncer, eles sempre tiram os cânceres de pele, que numericamente eles vão estar sempre em primeiro lugar. Tirando o câncer de pele, não o melanoma, que nós falamos, o câncer de mama, ele é o mais comum. O que ele é mais comum, dependendo do ranking, é próstata nos homens, mama nas mulheres. Os homens representam uma pequena parcela do câncer de mama, 1% ou menos, né, 99% o universo é feminino. E há vários fatores de risco. São várias situações ocorrendo, especialmente no modo de vida da sociedade ocidental, que tem aumentado o risco de câncer. É algo prático do meu consultório, e certamente de outros oncologistas, nós temos visto cada vez mais mulheres jovens tendo câncer de mama. Antigamente, nós pensávamos em uma doença, assim, acima de 50 anos, né? A mamografia acima de 50 anos e tudo mais. É difícil um colega que nunca tratou alguém com menos de 35 anos, 29 anos, 27 anos. Eu ia perguntar isso. É porque normalmente era a partir de 35, né? Assim, que os casos costumam surgir maior, né? Teoricamente, quando nós olhamos os fatores de risco, então, nós temos uma sociedade que está cada vez mais obesa. A obesidade está diretamente relacionada. E a obesidade, por exemplo, eu falei aqui de um dos fatores de risco, ela pode estar, ou quase sempre está relacionada, à inatividade física. Se a gente entender a realidade de quem está com sobrepeso, obesidade, que levou ele a esse processo, esse adoecimento, muitas vezes a rotina de vida, ele tem mais dificuldade mesmo de se organizar, até para realizar uma atividade física. Entra uma questão de alimentação, né? Alimentos ultraprocessados, alimentos, enfim, de origem, processamento, que aumentam o risco de vários tipos de câncer. Os hábitos de vida, consumo de álcool, etc, etc. E vem a questão do autocuidado. É interessante falar do autocuidado. Até a Thaís fez uma colocação antes aqui, que assim, tinha uma pesquisa antiga do Inca, agora me foge a lembrança do ano, mas vamos dizer aí, uns cinco anos atrás, alguma coisa assim, que eles falavam assim que das mulheres que detectavam câncer, mais ou menos um terço dos diagnósticos de câncer, a mulher tinha sentido, a mulher tinha percebido no seu corpo. E a gente vê o movimento das sociedades internacionais, americano, europeia, etc. Eles não recomendam sistematicamente o autoexame de mamas. Nós entendemos isso como uma questão de evitar estresse, sobrediagnóstico, o que quer que seja. Porém, na nossa realidade, nós recomendamos sim. A mulher tem que conhecer o seu corpo. É importante a mulher se conhecer para procurar ajuda. O que que acontece? Quando nós falamos de rastreamento de câncer, nós sempre miramos no que é a população-alvo mais comum para pegar os casos precocemente. A gente tem dados que mostram, por exemplo, que uma mamografia em rastreamento bem feita, ela detecta um câncer de mama dois anos antes dele espalhar para a axila. Então, quer dizer, é uma mulher que possivelmente vai tratar sem quimioterapia. Olha o peso da diferença em muitos casos. Então, só que, diante dessa mudança demográfica, de fatores de risco, do modo como as pessoas estão vivendo com tantas, podemos dizer, entre aspas, intoxicações, temos casos em mulheres jovens fora do alvo. E se uma mulher dessa não se conhece, ela não sabe como é a sua mão para perceber que aquele nódulo não estava ali, e aí, como que ela vai, né? Então, é importante. Esses sinais de alarme que foram colocados aqui, um nódulo na mama, pele da mama retrai num lugar, fica meio avermelhado, e aquilo dura mais de uma semana, não melhora, secreção pelo mamilo, né? Os nódulos suspeitos muitas vezes não doem. Até fica aquela pensada, doeu deve ser, né? Pelo contrário, a maior parte deles não tem dor, né? Então, assim, se a mulher não se conhece, como ela vai procurar ajuda e como que nós vamos identificar na população essa pessoa? Então, esse passo do autocuidado é muito importante, né? Sim, doutor, é isso. Então, é aquela dica de estar no espelho, de frente para um espelho, olhar, observar sua mama, depois da menstruação, ou tem alguma outra dica também, ou seriam esses os passos mesmo? Seriam esses, assim. Quando se fala, assim, autoexame, que é uma prática que, como eu disse, né? Formalmente não tem sido recomendado por muitas sociedades, mas o momento ideal para a mulher palpar a mama, considerando o ciclo menstrual, seria 10 dias após a menstruação, mais ou menos, né? Quem for fazer. E uma vez no mês, quem fizer, e tá ótimo. Precisa ficar neurótico com isso. É, basicamente, o paciente se conhecer, né? Isso é fundamental, né? A partir daí, havendo alguma alteração, tem a atenção básica para colher, né? Aconteceu alguma suspeita, alguma coisa, nós estamos nessa retaguarda para ajudar. O médico da atenção básica faz contato conosco, manda exames, e a gente vai agilizando o que eventualmente acontecer. O importante é não deixar para lá, né? Tem alguma coisa alterada? Alguma coisa está te preocupando? E na sua saúde, procura ajuda. Fala que, especialmente, as mulheres com pouco mais de idade já são chamadas para a prevenção, naturalmente. Mas até as mulheres jovens, né? Procura ajuda. Tem algo persistente ali no seu corpo que não está, nos conformes, né? Procura ajuda, né? Reforçando com o Felipe, então, o primeiro passo é a unidade de saúde da família. Se tiver algum problema, fazer diagnóstico médico, aí que vai, a unidade que vai encaminhar para o CAO. Não adianta a pessoa ir direto para o CAO, né? É importante registrar isso, né? É interessante, doutora Thais, abordar a questão do autoexame, né? Que é uma prática rotineira, que é um processo de educação e saúde dos nossos profissionais, né? Eu posso dizer na minha prática também, por onde eu passei, o fato de ser enfermeiro homem, e é o enfermeiro que realiza o preventivo, o Papa Nicolau, inicialmente, há um certo preconceito, um certo tabu. Mas isso, com o passar do tempo, com afinidade, vínculo e profissionalismo, isso vai ficar indo por terra, né? E uma prática que nós temos lá, eu, em particular, tinha também, é, de fato, é orientar a questão do autoexame, né? Pegar, de repente, a mulher, de repente, não menstrua mais, está na menopausa. Pega o dia de aniversário, ah, faço dia 28. Então, todo dia 28, eu vou me autoexaminar, né? O fato do preventivo. Muitas, infelizmente, não conhecem o seu corpo, né? Eu falo, ó, mostrava no monitor do computador, olha, a sua genitália é assim, 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 e muitos ficavam abismadas, né? Outra prática também, o próprio espelhinho, né? Tem um espelho, e na hora da coleta do exame, você mostrar pra ela, né? Ó, ali é o colo do seu útero, esse aqui é o espéculo, o exame é indolor, né? Eu até falo a dizer, né? Posso dizer, no passado, era muito mais delicado o exame, porque o espéculo era de metal, era gelado, tinha que esterilizar. Hoje, evoluiu muito, é descartável, já vem lubrificado. Então, tem muitas coisas acontecendo aí, né? É, isso é importante. Modernização, né? Com certeza, e pra melhorar também, que os pacientes, que as mulheres, elas se sintam, de novo, a palavra acolhida, que elas precisam fazer esses exames, que não tem mais aquela, entre aspas, agressão, que elas sentiam, que falavam, é ruim, dói, não sei o quê, né? E eu destaco também a questão, como você falou, a importância do diagnóstico precoce. Hoje, graças a Deus, a saúde, como um todo, ela tá integrada. Então, a atenção básica tem acesso direto à oncologia, e aí, mediante qualquer alteração, já faz um contato, já é encaixado com o doutor, ali, dependendo, conforme for já inserido no sistema. Então, há uma, como posso definir, uma agilidade no diagnóstico. E a gente sabe que a agilidade é de fundamental importância para salvar vidas, né? Sim. Eu queria pegar esse gancho com relação às unidades da saúde, com relação à prevenção desse mês, que eu tô vendo aqui que tem rodas de conversa, caixinhas de dúvida, palestra, mutirão de preventivo, realização de testes rápidos, de sífilis, tudo isso é importante para a saúde da mulher. Essas palestras, muitas dúvidas surgem, assim, quais as principais que vocês observam, que, às vezes, uma coisa que pode ser até simples, mas que ainda existe uma questão do tabu. Então, eu acredito que essa questão do autoexame, há uma dúvida ainda, fazer, não fazer, e quando fazer, o período que realizar o preventivo, qual a idade, né? E eu volto a dizer também, não está relacionado o preventivo apenas com o câncer do colo do útero, está relacionado com outras, vulvaginites, né? Então, é importante você destacar a questão e abordar sobre o HPV, que é o início, é um condiloma culminado, é a sífilis, né? É um odor característico que pode estar relacionado a determinada patologia. Então, este momento, é um momento realmente, como eu falei, de educação e saúde, você instruir, você orientar, você ensinar a esse público, né? Inclusive, na minha época, a gente falava, era doenças sexualmente transmissíveis e parece que agora mudou, né? Por que que houve essa mudança, né? De onde advém isso e de que forma que facilita o entendimento? É importante destacar isso, Mara, porque a saúde, ela é, a mudança é constante, né? E a população, ela tem que receber essa informação. Hoje mesmo, é mais um feito, essa gestão, a gente iniciou um treinamento de protocolo, né? Pra padronizar falas, pra padronizar atendimentos, pra facilitar o entendimento da população. E aí está sendo encaminhado uma nova surpresa também, né? O protocolo de saúde da mulher do município. Ele fala surpresa e não vai contar. Aí, é porque tem coisas a mais. Vai causar ansiedade. Tem coisas a mais nesse protocolo, que vai dar autonomia, né? E vai dar praticidade no atendimento dessa mulher, né? Sim. E as mulheres, na realidade, se a gente for parar pra pensar, ela já tem mais esse cuidado, né? De se cuidar aí ao médico do que os homens, né? Às vezes os homens, eu vi uma... É, a cultura, eu vi uma reportagem falando sobre isso, que muitos homens estavam procurando o sistema de saúde ou indo ao médico porque as esposas estão convencendo eles a irem. Não por uma, né? Por uma auto-vontagem ali ou necessidade. Sim, sim. Exatamente, como ele falou. Eu posso dizer, acredito que 80% público é feminino. Que comparece nas UFC. O homens aparece, assim, apesar do que ele falou agora, quando tá com a dor... É, doido. Coentano nem levantado... E carregado pela mulher. Exatamente. Então, homens, fica a dica pra vocês também. É bom fazer sempre uma prevenção, se tiver casos na família de alguma doença, é bom sempre procurar a sua unidade. e se houver necessidade, será encaminhado pro setor competente, né? E vale destacar novembro, novembro azul. Exato. Vamos trazer de novo. Vocês vão ter que vir de azul, hein? Ó, todo mundo de rosinha aqui hoje também. Inclusive, eu fiz uma pergunta pro doutor Aro, queria aproveitar, né? Porque a gente sempre pergunta e acabou passando aqui. Felipe, conta um pouco da sua história, como que você começou, como que você chegou na área da saúde? Bom, Mara, é até interessante isso, porque eu sou um apaixonado pelo SUS, né? Eu fui gerado, fui criado no SUS, eu iniciei a trajetória aí como agente comunitário de saúde, que é uma profissional de extrema, é um profissional de extrema importância, que a gente pode dizer que é o elo, né? É o elo da comunidade, é o acesso direto da comunidade, é o que faz a busca ativa. Então, eu tive o prazer aí de trabalhar como agente comunitário de saúde, nesse período me graduei em Mogi das Cruzes como enfermeiro, né? Posterior a isso, eu tive a oportunidade de trabalhar em Maresias por dois anos, quatro anos na Barra do Saí, mais quatro anos na unidade do Itatinga, fiquei por um ano e meio na unidade de saúde ocupacional, né? Muito bom. E agora, um pouco mais recente, indo para quatro anos enquanto coordenador de enfermagem da atenção básica. Então, tudo isso me possibilitou ter uma vivência, uma realidade, um diagnóstico do município como um todo. É importante essa história. Que carreira, hein, amiga? Parabéns. Mas e tem outra coisa também que eu sei que você faz parte de um projeto muito bacana, que é o Best Way, que tem tudo a ver com a saúde também, o projeto de jiu-jitsu para jovens e adultos aqui do município. Conta um pouco também sobre isso. Eu vou até tomar liberdade e me convidar, convidar o projeto, a diretoria como um todo, né? Com certeza. Está aqui explanando um pouco, né? Ontem mesmo saiu uma matéria aí no site da prefeitura, agradeço o espaço também. Aqui, ó. Quem fez, ó? Rafinha! Agradeço o espaço de divulgação, né? Parabéns aí pela matéria. O projeto, ele iniciou há seis anos, aqui na região do topo do Itatinga, né? Com um grupo de amigos, onde o presidente ali é sem palavras, que é o Giovanni, o cara cede o espaço lá seis anos gratuitamente. Esse projeto, ele vem tomando uma proporção enorme, né? A gente usa o jiu-jitsu ali como uma ferramenta social, no resgate de vulneráveis, né? Para combater as mazelas hoje do dia a dia, né? Formando cidadão, formando atletas como um todo. Graças a Deus, a gente conseguiu já expandir essa unidade agora lá para a Enseada, tá? Aos cuidados lá do professor Richardes. Agora você... Você também. Você jogou até agora aí, né? A gente iniciou mais um trabalho. E é um trabalho pioneiro. Eu até falei com a Marta, que é a secretária de Educação, que abriu essa porta para a gente também iniciar um polo agora na escola de Bariqueçaba, né? Na parte de contraturno escolar. A gente tem uma conversa bem amadurecida aí para iniciar lá em Boracéia também, né? Toque-toque, Camburi. Que legal. Então a prefeitura vem nos dando um apoio, né? E a gente entende a importância, né? Que a gente até fala. Quanto mais investimento no esporte, menos investimento na saúde. Esporte e saúde, exatamente. Exatamente. Em tudo ligado. Esporte e saúde, né? De prevenção, né? E a base, né? O legal é isso, que desde criança eles já vão desenvolvendo, além da disciplina, né? Que o jiu-jitsu traz, né? Para os jovens. Também a parte de ter uma vida saudável, né? Agora eu queria perguntar para a Thaís, contar um pouquinho. Primeiro eu queria saber se você adivinha de onde a Thaís é. Porque, olha, a primeira fala dela, o sotaque, eu chutei, mas chutei no gol. Agora, será que você consegue, você que está em casa, consegue adivinhar de onde ela é? Fala um pouquinho para a gente, Thaís. Ai, guria. Então, eu sou nascida numa cidade chamada Sete Barras, que é do Vale do Ribeira, que é interior de São Paulo, mas eu fui para Curitiba, né? Para fazer faculdade, né? E fiz a faculdade de enfermagem lá. E aí, de sair da faculdade, já entrei na residência de enfermagem oncológica do Hospital Erasto Gettner, né? Que é a região lá, assim, no sul, é o que tem de referência para essa área de oncologia. Aí, quando eu concluí a residência, eu já acabei ficando por lá mesmo, pelo hospital, trabalhando na quimioterapia por mais alguns anos, mas depois, eu acabei passando num concurso. E aí, eu acabei sendo chamada, né? Para essa questão da saúde pública, para esse outro lado. Então, desde... Então, eu comecei a trabalhar na saúde pública. Isso aqui já foi aqui na cidade ou foi em outro local? Foi lá na região metropolitana de Curitiba, uma cidade chamada Araucária. Ah, sim. E lá eu trabalhei com... num CAPES-AD, né? Que é um centro de atendimento psicossocial para usuários de álcool e drogas. Depois, eu participei da atenção primária na parte da coordenação de agentes comunitários. E aí, eu fui chamada no concurso aqui. E aí, aqui, eu tive uma trajetória na cidade, conhecendo alguns serviços, né? Então, eu trabalhei no centro de saúde. Algumas pessoas me conhecem lá do centro de saúde 2. Fiquei um tempinho também no topo. E também fiquei um período no centro gestacional, né? Que é esse serviço que tem aqui na Rua da Praia, que faz um atendimento humanizado às gestantes. E você já tinha a intenção de vir para São Sebastião ou foi mesmo por conta do concurso que surgiu essa oportunidade? Foi por conta do concurso. Porque, assim, eu sempre sonhei aquele sonho, né? De muitas pessoas. Eu até brinco que falo que é influência de Manuel Carlos. das novelas lá que você vê aquela praia com a Pacabana e você acha que vai ser sempre assim. E aí, eu sempre tive essa vontade, né? De estar num lugar, assim, mais próximo da natureza, mais próximo do mar. Eu sempre gostei dessas questões, assim, porque em Curitiba, embora não seja uma cidade tão grande quanto São Paulo, mas é uma cidade muito, o que eu costumo dizer, muito concreto, assim, né? Muita gente. É uma cidade ótima, mas é pouco cansativa. Então, eu procurei algo assim que fosse um pouco mais tranquilo no sentido de qualidade de vida. E eu consegui encontrar aqui em São Sebastião. Eu fico muito feliz aqui. Quanto tempo você já está aqui em São Sebastião? Tem quatro anos. Quatro anos. Tem um pouquinho de tempo ainda. É nova ainda. Já virou quase uma caissara? Já é uma caissara? Já estou chegando lá. Ah, já está nadando, já está andando de um lado para o outro e pé descalço, né? Está falando de filme já. Olha, primo! Primo! E o meu doutorado? Fiquei de mais longe ainda, né? Já acostumou com a cidade? Como que está? Eu vim. A minha esposa também é médica, né? A doutora Thalita atende ali na reabilitação e a gente tem dois pequenos, né? De oito e cinco. Eu costumo dizer que eles já chegaram adaptados, né? Eles adoraram. Moraram na praia. Amoram praia e chegaram adaptados, né? Nós também congregamos, né? Na igreja cristã Maranata, né? Igreja evangélica. Eu atuo lá como pastor também. Então, a gente tem uma família, né? Então, a gente teve o aspecto da igreja, o aspecto de uma cidade que a gente já conhecia. Antes de eu mudar pra cá, ela tinha assumido o concurso. E ela já estava meio que há um ano, mais ou menos, trabalhando pra cá. Então, eu tenho uma rede de amizades. Então, assim... Na verdade, o Ninho estava todo preparado. Foi fácil. Fácil descer a serra, né? Então, foi algo, assim, que foi sendo preparado, né? Por Deus, assim, tudo. Essas amizades, essas pessoas maravilhosas que a gente encontra aqui. Então, estamos aí, né? Então, doutor Felipe, eu não vou nem perguntar, né? Porque já é... É quase que a cidade. É, é. Cria da casa. Eu vim pra cá com três anos. Meu pai serviu de público aposentado, né? Sou cria lá de Camburi, né? Ah, não. Então, não vale. Você já é daqui ou não? Pode ser que sim. Pode dizer que sim. Cheguei aqui com três anos de idade, né? E, enfim... É... Realmente, nunca me vi, nunca me vejo, né? Fora daqui, né? Amo esse lugar. É... Participei em muitas mudanças na saúde. É... Tive a oportunidade de trabalhar com outros gestores, outros secretários. E, de fato, assim... É... Grandes coisas essa gestão tem realizado. É... Como falei, eu trabalhei em outras gestões. Hoje, a gente vê CAON, a gente vê Reforça, a gente vê centro gestacional florescer só a serviço de referência, né? Então, realmente... Seu Sebastião está se tornando... Referência em saúde. Uma cidade em referência, né? Na área da saúde. Acho que isso é muito importante. É de gestão no geral, né? Mas saúde, porque saúde a gente vê é prioridade. Muita reclamação de outros municípios. Sempre a primeira reclamação que vem é relacionada com a questão da saúde. E o que a gente vê aqui? O que você falou. Nós temos ações dentro do CAON. O Reforça, que nós vamos trazer uma equipe para falar também, até um dos últimos convidados nosso foi o professor Davi, que estava nessa expectativa também da inauguração desse centro. Os hospitais que foram montados. Essa quantidade que você falou que hoje assumiu de unidade... 19 unidades, partimos para 26, né? Hoje, a gente pode dizer que o nosso município é 100% de acesso à atenção básica, né? Farmácias 24 horas nas unidades. Acho que isso é muito importante para as pessoas que já saem. É a questão de médicos. Hoje, não faltam médicos. Tem médicos feristas. Tem mais de querendo vir, né? Que a realidade é totalmente diferente do que a gente vivencia hoje, né? Graças a uma equipe qualificada que o prefeito escolheu, né? Então, a gente vem colhendo frutos. Saúde é isso. Saúde, a gente colhe frutos a longo prazo, né? A odontologia é o melhor odonto do Brasil, né? Então, sim. Vários prêmios já recebeu, né? Isso é muito importante. A saúde, em geral, tem tido essa participação importante. Acho que na vida do cidadão, do cidadão sebastianense, principalmente, foram alguns que vêm ali dos vizinhos para serem atendidos aqui também, né? A gente sabe que tem, que o pessoal opta por vir por conta da qualidade da saúde. É o compromisso da gestão com a população. E eu já encontrei pessoas fazendo algumas reportagens pela prefeitura que eram de outro município e, quando me deu o depoimento, chegou até a chorar, porque elas não encontram esse serviço na cidade delas. E aquilo tem todo o psicológico. Era uma mãe com um filho recém-nascido e tem o desgaste de vir de ônibus, querendo ou não, e ver o tratamento que eles recebem no serviço de saúde aqui de São Sebastião e fazer o comparativo na cidade deles também. Eu acho que isso é até meio chocante, né? Para algumas pessoas. E é até interessante o que a cidade investe, né? Por lei, se eu não me engano, são 16% que tem que ser investido. Certamente, a gestão investe o dobro desse valor, né? Sim. Então, e graças a esse olhar, a esse compromisso da gestão como um todo, esse investimento é que vem propiciando profissionais como o doutor Aron aí, renomado, a vir para o município, né? E vai ser ainda melhor, né? Só estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Passou rápido, né? Passa rápido, né? Passou bem rápido. Agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento tão especial de retorno. Gostaria, se vocês quiserem, deixar um recado, nossos amigos aqui de Outubro Rosa, todos de rosinha. É bem que a gente queria divulgar o nosso evento que teremos amanhã, né? Ali no Teatro Municipal, Beira da Praia, né? Início às 8 da manhã, até às 17 horas, uma série de palestras sobre a jornada do paciente com câncer, sobre o que é cuidado paliativo, um termo que muita gente tem medo, né? Sobre medicina de estilo de vida, uma especialidade médica de outros países que não existe aqui no Brasil. O que você pode fazer para prevenir câncer? Questão de depoimento de paciente vai ser algo, assim, especial. Nós estamos com um grande desafio, né? No Brasil, se nós olharmos, assim, as mulheres que deveriam fazer mamografia no SUS, a cobertura é em torno de 30%. Muito baixo, né? Perdemos muitas vidas, né? Então, assim, é o momento de despertar a população para o autocuidado. Vamos aproveitar para falar de colo de útero. Outubro Rosa é muito voltado para câncer de mama, mas colo de útero, é assim, quando nós pegamos um país desenvolvido, não está nem entre as 10 principais causas de morte. Então, assim, o Brasil vive uma crise em relação ao colo de útero. Então, essas políticas de melhorar o acesso da mulher, de despertar a fazer o preventivo a um câncer que é plenamente passivo de prevenção. E isso muda a história da família, a história da mulher. Então, assim, nós vamos falar de colo de útero, de mama, vamos falar de medidas para as pessoas se cuidarem, estilo de vida, vai ser nutrição, vai ser algo assim. E é apertado para profissionais e para a população. Profissionais e população, geral, né? Então, reforçando, nesta quinta-feira, dia 24, no Teatro Municipal de São Sebastião, a Rua Doutor Altino Arantes, número 2, no Centro Histórico. A partir das 8. A partir das 8. São o Cúmulo Rosa, Educação e Prevenção, não percam, né? Convite para você que está em casa, se quiser tirar dúvidas, conhecer mais sobre estudos, sobre os trabalhos que é desenvolvido aqui pelo CAON, compareça. Mais algum recado? para as mulheres, né? Todas que estiverem acompanhando, ouvindo, não deixem de se cuidar, né? Observem suas mamas, observem seus corpos, né? Toda alteração é importante, vocês têm que procurar o serviço de saúde quanto antes, tá? Estamos no CAON aqui no centro para ajudar no que for possível e tem também todas as unidades de saúde espalhadas pela cidade, tá? Procurem os serviços de saúde. É isso aí, pessoal. Clara, queria agradecer mais uma vez, tá? A oportunidade, esse espaço aqui para divulgar a saúde, né? Parabéns, tá? Pela iniciativa, se faz necessário a gente comunicar os quatro cantos aí, o que a gestão faz de bem, né? O que tem que melhorar, isso de fato, como o Rafa mesmo falou, vai ser ainda melhor, tem muita coisa boa para acontecer, tá? Obrigado pelo espaço, parabéns, Thaís, doutor Aaron, também parabéns pelo serviço aí recém-plantado, conte conosco, nosso apoio aí amanhã lá também nesse evento, que venha somar, que venha trazer informações para os nossos profissionais também se qualificar. É isso aí, Rafa. Eu vou fazer só uma aspas aqui também para divulgar um outro evento muito importante que ocorre no domingo a partir das sete horas da manhã, Caminhada Outubro Rosa de São Sebastião, ali no anfiteatro, no Complexo Turístico da Rua da Praia, vão ter várias atividades a partir das nove horas vai ter a largada, mas também vai ter, deixa eu só dar uma olhada aqui, vai ter antes da caminhada, vai ter aula de alongamento, vai ter zumba, alta maquiagem da Mary Kay, olha aí, galera, não percam, e serviço de massagem gratuito para todas as mulheres que foram participar, foram setecentas inscrições, então vai estar lotado, muita gente participando desse evento que promove a saúde também, que é muito importante, e eu agradeço imensamente a minha estreia aqui, uma honra para a gente abordar esse tema com o doutor, com a Thaís e também com o Felipe, foi um prazer imenso, e é isso aí, espero que as mulheres abordem cada vez mais, se conheçam cada vez mais, e se cuidem para ter cada dia menos casos, né, de câncer de mama e também de câncer de colo do útero. É isso aí, pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês, do Rafa, meu companheiro, agradecer o pessoal que está aqui atrás, da produção, a Maria Fernanda e o Márcio Júnior, que são eles que estão colocando aqui as imagens no ar, e a Fernanda fazendo a parte das redes sociais, e voltamos com vocês no próximo programa, sexta-feira, Agenda I, com novas estreias, não vou contar agora, vou deixar para vocês saberem na sexta-feira, e a partir de segunda-feira que vem, estaremos de volta no pod da Prefis. Muito obrigada a todos. Vem com a gente!